e nos vereadores do Progressistas. Senhores joivineses, queremos resgatar a credibilidade política provando que tem pessoas honestas querendo trabalhar em prol das comunidades. Vote onze zero trinta e três sargento Daru. Olá, litúrgio joivinesse, meu nome é Jackson Seide, eu sou morador do bairro Vila Nova, sou candidato a vereador com o número onze um dois três, agora é a nossa vez.